E os beneficiários do Bolsa Família começam a receber o pagamento a partir da próxima segunda-feira, dia 20. Pode sacar o benefício quem tem o cartão com final 1. Os cartões terminados em 2 recebem no dia 21 e assim por diante. O calendário completo do pagamento do Bolsa Família está na página da Caixa Econômica na internet e quem tiver qualquer dúvida pode ligar para o Serviço de Atendimento ao Cidadão no telefone 0800 726-0207.